Esse é o meu filho, esse é o meu pequeno, mas não importa. Esse é o meu filho, esse é o meu filho, eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar com o bicho, nós íamos até 9, 10 horas da noite, é pronta, foi quarta-feira, agora foi ele noite, liguei para ele, tu não vai vir para casa, ele vai fazer o fundo, era 12 horas da noite, ele fez uma mulher junto com ele, a gente põe o resultado, foi trabalhando, foi bem cedo.